Olá pessoal Só 36 aqui, boito Super luxo Os dois canos full A única coisa que eu modifiquei nela foi a coronha Eu mandei fazer um trabalho para dar uma refinada na coronha Para deixar ela afunilada assim que nem a coronha da Bariara Não é aquela coisa grotesca que a boito tem Aquele tijolão Mandei dar uma Uma